Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, eu me chamo Daniel e dessa vez vamos para mais um vídeo review aqui dos brindes colecionáveis do Bob's nesse mês de maio, Batman! Sim, seis figuras muito legais do Bob's com aquela pegada clássica do Fun and Arts, que são figuras estilizadinhas sensacionais. Lembrando, toda essa coleção é baseada no Animated Series, na série clássica dos anos 90, então cara, para quem é fã de Batman está super bem representado nessa coleção aqui do Bob's. Antes da gente começar a dar uma olhada nessas seis figuras, já se inscreve aí no nosso canal, ativa as notificações, se você já está inscrito já deixa o seu like e vamos dar uma olhada nessas figurinhas maravilhosas. Então vamos lá, aqui com o primeiro pacotinho, né? Logo do Batman, licenciamento, informações para você tomar cuidado e a gente vai ver qual é o primeiro personagem aqui dessa coleção. Ah, bicho dedo! cara, olha que legal, super bonitinho, pintura sensacional, aqui licenciamento da DC, cara, bem legal, como eu falei, super estilizado, você bate o olho e já lembra da animação dos anos 90, bem legal. Vamos aqui para a segunda figura, essa aqui abriu de boa, a gente tem aqui, mulher gato, uau, que linda, cara, muito bonita essa figura, a pintura também está bem legal, ela segurando o chicote, com pintura e calha aqui para colocar num chaveiro, não recomendo, porque é super frágil e o risco de você perder é grande. Nossa, mas está muito bonita, demais! Vamos aqui para a terceira figura, cara, essas duas já impressionam muito, estão muito bonitas! Olha! Ah, olha! Ah, ha, 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 ha! a Harley Quinn, cara, está muito bonita também! Ela vestida de palhacinha, segurando a marreta dela. super bonita, demais, ela toda cabeçudinha, muito bom, muito bonita, os detalhes aqui da pintura, cara, ficou muito bom isso aqui, ficou muito bom, vamos aqui para o próximo, temos aqui o Coringa, nossa, olha esse sorriso, cara, está demais, está insano, sensacional, pintura também bem legal, sem falhas, uma coisinha ou outra, né, que você vê uma falhinha, mas, no mais, está muito bonito, está bem legal, ele estilizado, cara, que demais, o Bob mandando muito bem nessa coleção, cara, na verdade, o Bob sempre manda muito bem nessa série Fun and Arts, né, já teve do Chaves, do próprio Batman também, dificilmente fica alguma coisa encalhada nas prateleiras, geralmente esgota tudo, não tapa, vamos aqui para a próxima figura, temos aqui o menino Proidigio, o Robin, cara bem legal também, poderiam ter melhorado aqui na pintura, né, botar do tom de pele, nesses braços, iam ficar bonitos, mas é uma figura bem bonita do Robin, bem legal, tem um pouquinho de tinta aqui, né, que foi para o, na boca dele, mas depois a gente passa uma acetona, para remover essas falhas aqui, mas está bem legal também o Robin, demais, cara, que lindo essa coleção, e vamos para o último, né, cara, vocês já imaginam quem seja, né, uau, olha que legal, cara, que demais o Batman, uma pose se preparando para o ataque, segurando o batarangue, a logo dele ficou perfeita a pintura, demais, a cara dele de mal, cara, que incrível, está muito legal isso aqui, super recomendada essa coleção, Então, cara, se vocês pretendem ter essas figuras, não perde tempo, corre, vai atrás da sua, cada unidade está saindo a 11h50, então, não vacila, porque a coleção está muito bonita, está muito legal isso aqui. Tá aí, pessoal, esse foi o nosso review dos brindes colecionáveis do Bobbs, essas seis figuras maravilhosas, Batman, Robin, Mulher Gato, Coringa, Arlequina e Pinguim, sensacionais, está muito bonita essa coleção, o Bobbs mandou muito bem nessa série Fun and Arts, como sempre, eles todos estilizados, todos bonitinhos, cabeçudos, as pinturas ficaram muito legais, sem falhas, e está demais, eu sou muito fã, então, altamente recomendado para quem é fã de Batman, e aí, já deixa nos comentários o que vocês acharam dessas figuras, se vocês vão colecionar todas, ou vão pegar só algumas, e vale muito a pena. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, e a gente se vê em breve, um grande abraço a todos e valeu!